Essa é a verdadeira razão pela qual Michael Jackson ficou branco. A pele de Michael Jackson não ficou mais clara porque ele queria deixar de ser negro e tomava remédios pra isso. A verdade é que ele sofria de uma doença chamada vitiligo. Vitiligo é uma condição que faz com que a pele perca sua pigmentação, resultando em manchas brancas na pele. Essa condição pode afetar pessoas de qualquer raça ou etnia, e pode ser uma condição muito difícil de lidar. Michael Jackson entendia muito bem sobre seu vitiligo e as manchas brancas que tinha em sua pele. E apesar dele tentar cobrir suas manchas com maquiagem, devido às suas apresentações e ao suor, era difícil manter uma aparência consistente. Então, com o tempo, ele começou a usar cremes clareadores de pele para uniformizar o tom de sua pele. E apesar de muitos rumores e especulações sobre sua pele ficar mais clara devido a cirurgias estéticas para se tornar branco, Michael Jackson sempre afirmou que sua pele mais clara era resultado de seu vitiligo.